Olá, Porto Ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu espero que estejam super bem. Então, como é que foram as férias de vocês? Espero que tenham sido muito divertidas, que tenham saído bastante para a casa de familiares, é claro. Porque assim pode ser com segurança, lembrando sempre do uso da máscara. E lembrando sempre do álcool em gel e de louvar as mãos frequentemente. Caso tenha ido para outro lugar, desejo que você tenha se cuidado bastante com o momento que estamos vivendo. Não vejo a hora, estou contando de minutos e segundos e espero para poder vê-los pessoalmente. A saudade da tia está enorme, a vontade de vê-los está enorme. E eu queria muito que vocês estivessem conosco lá na sala para podermos completar a nossa turma. E aí, o que vocês acham? Bom, meus amores, nós agora vamos iniciar a nossa aula de matemática. Já voltando com tudo nas nossas aulas. E é claro que para isso a tia Isis vai fazer o seguinte. Bom, a gente vai responder um pequeno questionário super fácil. Com revisões do que aprendemos no semestre passado. No intuito de nós fixarmos e relembrarmos o que ficaram perdidos nessas duas semanas atrás. Mesmo porque férias, é claro, ninguém pensa em pegar o caderno ou em tomar uma estudada. E se você fez isso, parabéns. Se você não fez, fique calmo porque nós vamos revisar agora os conteúdos. A tia vai transmitir para vocês aqui a tela. Tá bom? E aí, nós vamos conseguir fazer juntos os exercícios. Não irei colocar a resposta aqui, ok? Vocês já conseguem ver? Deixa eu te dar uma olhada. Sim, vocês conseguem ver. Eu irei acompanhar na minha folhinha, que está aqui na minha frente. E vocês acompanham ou pela tela da tia, ou então podem acompanhar pela folha de vocês. Então, vamos lá. Aqui estamos nós, completamente unidos. Opa! Eu ouvi. Ah, voltamos ao normal. A folhetinha saída daqui. Agora ela voltou. E vamos agora para a nossa revisão de matemática. No primeiro e no segundo trimestre de matemática, nós falamos muito sobre multiplicação, sobre divisão, sobre soma. Também falamos sobre subtração. Mas nós sabemos que soma e subtração, vocês já gravaram bastante. Então, a tia vai estar revisando mais, um pouco mais sobre multiplicação e divisão. Estaremos também vendo sobre a última matéria à vista, que foram as horas, os minutos, os segundos. Mais para frente a tia vai revisar também metro, quilômetro, centímetro e assim por diante. Então, vamos lá. Atividade de revisão. Estou lendo aqui na minha folha. O que é a multiplicação? Lembra que a tia conversou com vocês que na multiplicação, nós precisamos somar um número várias vezes? Então, é isso. A multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Lembra que na adição, nós temos os termos da adição que são parcela, parcela e soma total. Então, quando nós somamos parcelas iguais, como por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5, é mais fácil nós resumirmos em 5 vezes o 4, porque estamos somando 5 4 vezes, o que significa que temos 20 de algum objeto, algum elemento, alguma coisa. Por exemplo, Ana tem 5 caixas, dentro de cada caixa há 4 livros. Quantos livros Ana tem ao total? Você pode somar, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou você pode fazer 5 vezes 4, que vai dar 20. Então, vamos lá. O que é multiplicação? A soma de parcelas iguais. B. Cite três propriedades da multiplicação. Nós vimos também no trimestre passado três propriedades da multiplicação, que são elas comutativa, associativa e elemento neutro. Lembrem que nós vimos que a comutativa é quando a ordem dos nossos fatores não altera o nosso produto. Ou seja, se eu fizer 5 vezes 4, dá 20. Então, 4 vezes 5 também vai dar 20. Associativa é quando nós fazemos até as expressões numéricas. Um exemplo da associativa é uma expressão numérica. Lembrando que em uma expressão numérica com contas de vezes, primeiro nós fazemos os vezes, as multiplicações, e depois nós fazemos o complemento da nossa expressão. Quando na expressão numérica nós temos os parênteses, primeiro resolvemos os parênteses e depois o que está fora dele. E quando nós temos, por exemplo, em uma expressão numérica, tanto parênteses quanto multiplicação, nós fazemos primeiro o parênteses, depois a multiplicação, e aí fazemos o resto, soma e subtração, tá? E a mesma coisa funciona quando temos a divisão. Vamos lá. C. O elemento neutro da multiplicação é 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 3 vezes 1 é 1. 495.000 vezes 1 é igual a 495.000. D. Quais são os termos da multiplicação? Nós falamos lá em cima, nós sabemos o que? Nós temos na soma ou a parcela mais a parcela, que é igual a soma total. Na subtração temos o minuendo menos o subtraendo, que dá o resto. Nós temos na multiplicação fator, fator e produto. Letra E. O que é a divisão? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Porque enquanto na multiplicação nós estamos, né, somando parcelas iguais, na divisão nós estamos dividindo elas, né? Como, por exemplo, se eu pegar 5, se eu pegar 20 dividido por 5, eu sei que vai dar 20 dividido por 5 é igual a, quem sabe, acabamos de fazer uma conta de multiplicação. É só você pensar. Que número multiplicado por 5 dá 20? 4. Não é mesmo? F. Quais são os termos da divisão? Os termos da divisão são divisor, dividendo, quociente e resto. Falando sobre os restos. Nós temos que lembrar que quando o resto, ele é zero, é porque a nossa divisão é exata. E quando o resto é maior que zero, é porque a nossa divisão não é exata. Vamos lá? Continuando, então. A gente vai colocar aqui para vocês, vou abaixar aqui. A número 2 é tarefa de casa, tá bom? Então, façam com bastante atenção. Lembrando que a número 2 já foi dada, tá? Até no livro de vocês, caso alguém queira consultar. Não é difícil. É só prestar bastante atenção, tá bom? Então, meus amores, na número 2 nós estamos falando sobre as horas, os minutos e os segundos. Falamos também sobre dias. Falamos sobre os ponteiros do nosso relógio. Então, não tá difícil, tá? A tia espera de verdade que vocês se saiam super bem nesses exercícios. Então, ó. Um beijo, meus amores. E até a próxima aula. Tchau!